Música Olá, sejam bem-vindos a NPTV, muito prazer, eu sou o Murilo Cardoso e eu tô aqui no Rotary Club, onde tá acontecendo o primeiro Summertime Rock Festival, hoje é dia de rock, bebê! Música Gabriel, o que você tá achando do Summertime? Cara, uma ideia sensacional, reunir a galera da região, só a galera firmeza, cara, o Biltinho, o Bruno, os caras me tiraram uma ideia sensacional mesmo, fugiram demais! Brisilinha, Summertime, o que você tá achando? Tá achando tudo de bom, Santo Antônio me necessita dessas coisas, tá gostoso reunir a galera, a galera de fora, música sempre é bom, música é conteúdo, música é vida, é lição, eu acho que preciso disso aqui na cidade. E é gostoso ver todo mundo reunido aqui, ver a galera da banda e da região aí se reunindo, música é nessa bagunça, né? A galera aí, às vezes acha que música é só coisa sem conteúdo, dizem que as pessoas que se reúnem num evento como esse, por exemplo, o rock infelizmente, ele é considerado algo desnecessário aqui na região. O que que é o porte daqui? É o sertanejo, é funk, etc. Mas tem coisa melhor que você rever a pessoa de fora, os músicos daqui de Santo Antônio, da região, crescendo, eu acho isso maravilhoso, eu sou apaixonada por isso, eu acho que a gente tem que seguir adiante. João Melhão, mais um evento de rock aqui na cidade, mais do que apoiado? Bom, tá sendo diferente aí como sempre, tenta inovar, fazendo bastante bastante diferente, algumas músicas próprias de alguém também, tá dando bastante uma variada no rock'n'roll, que tá meio decadente no Brasil, mas tem banda assim que consegue elevar essa coisa decadência e tirar a moça que o rock'n'roll ainda tá vivo no mundo. O Teco também tá prestigiando, o Summer Time pronto pra próxima já, né? Com certeza, a gente tá sempre pronto pra próxima. O que que você acha aqui do rock aqui na cidade? É um pouquinho fraco, mas esses eventos pra juntar toda essa galera. Eu acho que a gente tem que sempre elevar o rock, que é uma cultura meio discriminada, a gente tem que elevar isso, porque as pessoas sempre pensam que, ah, é roqueiro, é drogado e tal, não é. Roqueiro é uma classe igual às outras, a gente é tudo igual. Vinícius, Summer Time aqui em Santo Antônio, o que você tá achando? Ah, pra primeira edição, eu acho que tá bom, tá num nível bom, é, e é sempre importante ter esse tipo de evento aqui pra fortalecer, que falta bastante na nossa região, assim. Galera perdida pra outros lados, né, eu gosto mais do rock. E é legal o lado humanitário também, galera, que tá dando alimento aí, o meu time conseguiu uma cadeira de roda pra doar também, tá bacana, velho, tá massa. Marquinho também é músico e tá prestigiando o Summer Time aí, Marquinho, o que você tá achando? Eu tô achando da hora, cara, a galera compareceu aí, tudo bem organizado, não rolou treto, tá massa pra caralho. A Cris aí de conselheiro, o Marinho, que pra curtir o Summer Time? Com certeza, tá ótimo aqui. E Brine, como é que é? Vim lá de Baiti também, você tá gostando? Tô curtindo, juntando uma galera aí, vindo de carro, tá massa aqui. E o rock pra vocês, o que significa? É tudo pra gente, tá ótimo aqui, tá muito bom. Ah, a melhor coisa na cara. Alex tá representando a loja Lagartixas Rock, cinco bandas de rock numa noite aqui na Santo Antônio da Platina, o que você tá achando? Precisamos de apoio da prefeitura pra fazer uma coisa maior. Isso aqui é só um terço do que a cidade tem a proporcionar pra galera. Então, eu acho que precisamos de mais apoio, o evento é social, não tem briga, é tudo amizade, entendeu? Toda a galera reunida pra fazer uma boa festa, é isso aí. Além disso também, os organizadores do Miltinho, eles estão fazendo com sustentabilidade, né? Eles vão adorar os alimentos pras entidades. Exatamente, é elogiável essa parte do Miltinho, porque os rocks da região, hoje em dia, eles estão defasados por não ter apoio, entendeu? E quando ele faz uma coisa dessa, que é pra galera fazer uma ajuda comunitária, é excelente. Tem pessoas que têm essa ideia, mas não tem apoio colaborador do governo. Estou aqui com o Antônio Altivater e o Neto, que se apresentaram com a banda As As Atrozes. Antônio, fala aí pra gente. Summertime, um evento pra rock e também tá ajudando muita gente. Exatamente, é bacana festivais com esse propósito, né? É um festival que resolve trazer o rock, que é um estilo que não tem muito espaço, principalmente aqui na região. E acaba trazendo a proposta do Beneficente, que é a questão da doação de alimento, o festival que eles fizeram pra ser um festival barato e que pudesse trazer bastante gente e conseguir ajudar bastante gente. Isso daqui é um evento que tende a só fazer o rock tomar mais respeito, ganhar mais espaço dentro da música da região, né? Ô Neto, como foi se apresentar aí no primeiro Summertime? Pô, foi muito bacana, estou esperando uma segunda edição agora pra gente voltar. É isso aí, rapaziada animada. É muito bom juntar na região, assim, todo mundo sabe num dia, achei muito bacana. E outro, é um baita incentivo à cultura aqui na cidade, né? O pessoal civil mesmo acabou se juntando pra fazer um festival com estrutura legal pra atender essa demanda de rock. Falta um pouco do pessoal das prefeituras, do pessoal da Secretaria de Cultura se envolver e tentar ajudar da forma que for possível a nossa música, tanto da mais variada forma, como o rock também. Quantos mais estilos o pessoal da cultura se envolver pra ajudar, melhor a produção nossa local, né? Brito do Queens of the Stone Age Cover, no primeiro Summertime, e aí? Ó, beleza, tô agradecendo a galera toda que tá aí, agradecer a oportunidade que deram pra banda aí. Vamos fazer rock and roll e espero que todo mundo curta aí. Um evento de rock aqui na cidade, bem eficiente. É diferente, né? Bacana, bacana. Eu acho isso um incentivo bacana pelo próprio pessoal, vamos dizer assim, por adquirir esses eventos e ter uma colaboradora e tal, pra doar esse alimento, entendeu? É bacana, cara. Tem muitos eventos aí que são outros estilos, não tô denegrindo ninguém, só que não fazem isso e uma coisa que eu acho que é ainda denegrida pela sociedade e tão fazendo coisas que alguns não fazem. Eu tô aqui com o Tchael da banda Plano 33 de Jacarezinho, como é que tá sendo participar do Summertime? Ah, um evento bacana, é a primeira vez em 10 anos de banda que a gente tá tocando aqui em São Paulo da Platina, e tocando em um evento beneficente é legal pra nós, de banda de hardcore, que a gente sempre tem o privilégio de tocar em eventos beneficentes, tá sendo legal tocar num evento como esse. É um evento segmentado pro rock. Não tem muito aqui na região, né? Não, tá bem fraco. Praticamente o rock tá extinto na região aqui. O sertanejo tá em alta, mas a gente tá há 10 anos lutando pra manter o rock aqui na região. Eu queria agradecer o Miltinho, o Bruno, a toda a galera de Jacarezinho que veio com a gente, que tá lutando, e a toda a galera que veio de fora, que veio prejudicar o rock aqui na região e que tá deixando a cena viva como era alguns anos atrás. Eu tô aqui com o Cicinho da banda Tony House Company, que vieram lá de Baiti se apresentar do Summer Time, né? Isso aí. Viemos de Baiti, correria, muito grande pra poder se apresentar aqui no evento hoje. E também, graças a Deus, pra tudo dar certo. Ainda não se apresentamos ainda e já já a gente se apresenta, somos aqui da banda e vamos ver o que rola aí. Cicinho, rock aqui na cidade, vocês vieram aqui em Santo Antônio, mas também na região, é um pouco escasso, né? Isso aí, cara. O rock tá um pouco escasso, tá meio desativado, mas a gente tá tentando, com todas as forças, tentar levar a galera pra ver que o rock não é só isso aí que Scala pensa, que é só baderna. A gente tá tentando fazer uma parada massa, uma coisa legal, beneficente, no caso, como é o evento, né? Pra levantar as entidades carentes pra ver o que a gente consegue com isso aí, já que muita coisa não tá trazendo benefício pra nossa cidade. E uma das cinco bandas também, muito bacana, vocês tão participando, né? Graças a Deus a gente conseguiu a oportunidade de participar do evento. A gente tá tentando com a Tony House Compa, né? Gó, tivemos outras formações, sabe? E agora a gente tá com a Tony House Compa, ver o que vira, o que acontece nesse evento aí. Graças a Deus. Bom, aqui junto com a gente, o Miltinho e também o Bruno, além de participantes, integrantes aí da D-Riff, são os organizadores do Summertime Rock Festival. E daí, Miltinho? Tudo tranquilo, a ideia, acho que foi legal, a galera apresentou, viu que teria que fazer parte mesmo do evento, colaborar. A gente arrecadou muitos quilos de alimento, né, pro evento. Galera, pra sua causa. Eu vi pessoas de Bandeirantes, Siqueira Campos, Wenceslau, quer dizer, a região toda aí, dando presente. Isso é muito bacana, isso mostra que o rock não morreu e a gente, a nossa proposta, acho que foi aceita pelo público. Ô Bruno, e da onde surgiu a ideia de fazer o Summertime? Surgiu no lanchonete, a gente tava comendo lanche. A gente sempre teve vontade de fazer o rock, né, cara? Pô, Santa Antônia é muito carente desse tipo de evento. A gente percebeu isso há muito tempo e a gente decidiu fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Acabou saindo na loucura, mas no final conseguimos organizar bem. A galera teve presente, deu bastante gente. É um prazer enorme ter promovido esse evento. Eu queria agradecer também os patrocinadores, que sem eles eu acho que o evento não seria possível. E eles, eu queria agradecer as bandas também. Antônio Nautivata, os Ausas Atrozes, The Riff, que é a nossa banda. Agradecer ao plano 33 de Acarazinho, teve presente, o pessoal de Baiti do Tony House Company e o pessoal do Queen's Austin Angel de Cornelio Procopio. E agora, o Summertime é a primeira edição aqui em Santo Antônio. Rock, várias bandas no mesmo dia. Realmente incertiva a cultura aqui na cidade, né? Com certeza, né? Mostra que o pessoal quer vir, quer conhecer também a cidade. Muita gente não conhece o evento. Muita gente não sabia nem onde que era a EFAP. Então, quer dizer, querendo ou não, a gente tá trazendo um pouco de cultura de fora pra cá, né? Isso é legal. Na próxima edição, a ideia é mesclar, chamar outras bandas de outros lugares e tá cada vez mais crescendo o evento. Quem sabe um dia a gente não possa trazer uma banda grande pro evento. A ideia, então, vai ter a segunda edição. Realmente sim. Também a gente queria desmistificar esse nome sujo que o rock tem, essa coisa de malquista pela sociedade. A gente queria fazer um evento beneficente, que trouxesse de volta o nome rock e ao mesmo tempo fosse positivo, fosse uma coisa que trouxesse bem pra sociedade. Além de tudo, até vocês estavam divulgando, né? Open Bar, pra ver mesmo a música em si, né? Com certeza. O evento Open Bar, ele acaba... Ele sendo a atração principal, né? A gente tem que acabar com isso. Por isso que eu acho que a galera até tá meio enjoada dessa história de Open Bar e acabou abraçando a causa. Tem muita confusão. Acaba acontecendo muita confusão quando tem Open Bar. A galera acaba só deixando de lado a música e acaba só bebendo. No final da festa, aquela galera toda pêbada no chão. Então, é uma coisa inconveniente que tava, vamos dizer, queimando o filme do rock. Tava, né, trazendo uma imagem negativa desse tipo de evento. E a gente queria eliminar isso. Por isso que a gente não deixou fazer Open Bar. Como a gente pode ver, hoje não teve nenhuma briga, né? Nem vai ter, eu tenho certeza, porque o povo do rock é unido. Ali na hora do bate-cabeça, todo mundo se batendo, mas no fim, ainda acaba a música, todo mundo se abraça, é uma energia positiva. É bem bacana, uma vibe bem legal. E a mensagem final pra galera que veio prestigiar o Summertime Festival? Muito obrigado. Yo, bitch! E mais uma vez, eu agradeço de coração a todo mundo que veio, todo mundo que doou o quilo de alimento. Isso mostra que a gente pode contar com essa galera aí. Então, eu queria estar agradecendo a todo o público presente e a gente queria ressaltar aqui também que a gente tá doando esses alimentos pra pai e pro lar de Jesus do adolescente, que dizem que é o dono da platina. Eles vão ser beneficiados com centenas de quilos de alimentos, graças a essa galera que teve consciência social e participou do evento de forma bacana, de forma positiva. Obrigado, NPTV! Summertime Rock Festival! Ei, você quer NPTV no seu evento ou inauguração? Entre em contato com a gente 43 84 28 70 71 ou através do nosso site www.nptvweb.com www.nptvweb.com